Música Há um ano o Brasil recebia a edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Na ocasião, o Ministério da Defesa chegou a ultrapassar a meta dos 100 atletas para edição, tendo classificado 145 militares, o que garantiu 13 das 19 medalhas conquistadas para o país. As unidades das Forças Armadas que trabalham com o desporto militar no Rio de Janeiro foram modernizadas e readaptadas para essa realidade olímpica. Legado que ficou para garantir a qualidade dos treinos para os próximos ciclos dos Jogos Militares, Olímpicos e individuais das modalidades em que os atletas atuam. O Centro de Capacitação Física do Exército, na capital fluminense, é um exemplo de como essas estruturas estão sendo aproveitadas pela Força. Além da instalação esportiva, além da sala de musculação, nós temos toda a parte de atendimento médico, odontológico, fisioterápico e nós temos os laboratórios de biomecânica, fisiologia e mais a parte de avaliação corporal e análises bioquímicas. Claro que o ator principal é o atleta, é ele que está no dia a dia, ele que treina, ele que realmente tem o seu esforço, mas tem toda uma equipe por trás que está ali em apoio ao atleta para que ele consiga atingir o objetivo que é realmente um bom resultado numa Olimpíada ou numa competição internacional. É essencial ter uma estrutura semelhante a nível mundial, que é o que a gente tem aqui hoje. E hoje eu posso desfrutar disso aqui a qualquer hora e isso é bastante importante, né? Para continuar o foco, continuar os treinamentos. Hoje eu tenho disponibilidade de grandes profissionais da área da saúde, profissionais da área específica da minha modalidade, que estão disponíveis a todo momento. E se, acho que se não fosse o apoio do exército, seria muito mais difícil continuar, ter o sonho de chegar a 2020 sem apoio. Então, está sendo essencial. A gente dá todas as ferramentas para que o atleta, ele possa treinar nas melhores condições, para que ele possa ter o melhor desempenho na sua modalidade. É essencial ter uma estrutura adequada, né? Para continuar o desempenho, continuar o foco e os objetivos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho